Vamos falar um pouquinho de farofa, ou melhor, de uma raca. Eita, meu Deus do céu. Felipe Campos, que história é essa que teve um humorista que foi expulso da farofa da GK? Pois é, olha só o que aconteceu. A farofa da GK tá no segundo dia e o humorista, né, o Tiro Lipa, ele foi expulso do evento da farofa da GK após puxar o laço do biquíni da influencer Nicole Luiz. Você conhece a Nicole Luiz? Olha, eu não conheci a Nicole Luiz, mas o que eu vi de vídeo, não só puxando dela, mas de várias outras meninas que estavam ali, tipo, numa banheira do Gugu, né? Isso foi muito chato, né? E aí, a gente sabe que o mundo para, né, a bolsa cai, enfim, com a farofa da GK, enfim. E aí, dark room, pegação, looks ousados, desfile de celebridades, tudo isso está marcando o segundo dia do evento farofa da GK, que acontece num famoso hotel lá na capital do Ceará, em Fortaleza. Mas nem tudo são flores para alguns dos convidados. E numa brincadeira lá, simulando ali a banheira do Gugu lá dos anos 90, tuas influencers estavam disputando, né, os prêmios disponíveis que estavam ali. E um, inclusive, um dos prêmios ali era um aparelho, smartphone de última geração. E aí, o engraçadinho da turma, porque sempre tem o engraçadinho da turma, né, Paulinha? O que ele fez? Ele estava narrando, né, que é o tiro lipo, ele estava narrando ali a luta entre as meninas para quem pegasse mais sabonete. E do nada, ele resolve puxar o laço do biquíni da influência da Nicole Luiz e deixou a menina literalmente pelada. Vê, deixa eu só dar hora aqui, são 11 horas e 55 minutos para vocês que nos acompanham. Desnecessário. É, desnecessário. E aí o que acontece? E a disputa, ela ficou ali, foi encerrada, acabou. E o humorista sabe o que aconteceu com o tiro lipo? Ele foi expulso. Da farofa. Infelizmente chegaram e falaram assim, olha, chega, sai, vai embora, não tem mais farofa para você, dedo em riste, não tem mais farofa para você, pode sair fora, não quero mais saber. E ele foi embora. Sabe o que eu ouvi disso daí? E ele foi embora. É, um monte de gente colocando print dessa hora, né, enfim, mais aberto e que a própria J.K. também está filmando e rindo na hora, né? E um monte de gente dizendo, ah, então mandou embora, mas na hora achou engraçado, na hora não falou nada, estava lá filmando e dando risada, então um monte de gente colocando Mas tem muito patrocinador envolvido também, né, Felipe, nessa história, que às vezes pode ter cobrado, sabe? Sabe quanto a J.K. já colocou no bolso com a farofa? Então, é muita grana, não é? Mais de 20 milhões. Entendeu? Por quê? Porque tem um famoso streaming, né, aí que está fazendo a cobertura 24 horas do evento. Então, ou seja, você imagina, vocês imaginam a quantidade de entrega para esses anunciantes que estão participando ali também. Agora, o tio Lima conseguiu ser expulso da orgia. Da orgia, conseguiu. É a pior coisa que existe, mas ele merece um troféu, vai. Porque você conseguir ser expulso de uma orgia, para a gente não usar a outra palavra aqui, mas é porque ele é muito bom, eu acho assim. Quem consegue fazer isso é muito bom. E eu gosto dele. E assim, além disso, que só para a gente realmente poder comentar, a assessoria do evento soltou para os jornalistas ali uma nota de repúdio, falando justamente que eles não são a favor justamente do assédio, né? E bastou isso, assim, porque o Tiro Lipa, ele já está cancelado, né? Por causa dessa história. E aí, enfatizou ainda mais o cancelamento dele. Agora ele está sendo acabado nas redes sociais. Na realidade, o Tiro Lipa não tirou o biquíni só de uma, né? De um monte, é. Depois começaram a recuperar algumas imagens que ele estava fazendo isso de forma repetida. Mas eu acho que tem também essa história um pouco de patrocínio e de dinheiro. Porque se na hora lá, é que a menina, a influenciadora, também fez um vídeo dizendo que ela se sentiu assim, invadida, entendeu? Ela se sente. Porque aí, quando ela diz, olha, era uma brincadeira, mas eu não esperava por isso exatamente, que arrancasse a minha roupa. Aí, acho que com a história de patrocinadores e tudo no evento, independente de na hora todo mundo ter achado um oba-oba, porque tem essa suposição de que é um grande suruba, dane-se. Se a menina ficou ofendida, está nesse evento, tem patrocínio, pode ter chegado ali. Olha, esse tipo de coisa não dá para relacionar a minha marca. Mas aí que está, eu acho que é a incoerência e a inconsistência. Jogar a culpa única e exclusivamente no Tiro Lipa. Se a GQ estiver realmente gravando, e isso for comprovado, ela está lá. Não, tem a imagem dela, tem a imagem. Ela está dando risada, ela é culpada junto. É que, cara, o vale e tudo é um lugar perigoso, não é? Porque, por exemplo, eu posso querer estar na banheira do Gugu, né? Se quem está promovendo a festa, estava gravando e indo. A gente tinha que cancelar o evento, né? É que é difícil o que é sem ler, entendeu, Paulo? Por exemplo, se eu quero ir na banheira do Gugu, é uma coisa. A gente cancelaria o evento, nós somos convidados? Não fomos, então vamos cancelar o evento. Eu entendi o que você está querendo dizer, é uma hipocrisia expulsá-lo da festa que é dela, se lá ela está e não falou nada, né? Só que a questão é, tem patrocinador e a menina, muito provavelmente, não fechou por esse pacote. Pegou sabonete, mas não queria que perdesse o sutiã no meio da brincadeira, sei lá. É muito triste, é muito triste. Foi numa caixa d'água, inclusive, não foi nem na banheira. Não dói mais.